Por que devemos classificar os seres vivos? Classificação biológica é extremamente importante. Por quê? Porque na sua vida é importante classificar tudo. Você sabe que isso é cabelo, que isso é nariz, que isso é imbigo. Por quê? Porque te deram um nome para isso. Então esse nome também é extremamente importante em biologia. Aristóteles, na Grécia Antiga, já começou a classificar os seres vivos. Existiram vários sistemas de classificação. Agora, o problema é que os sistemas de classificação não eram universais. E quem conseguiu universalizar o sistema de classificação biológica foi Calvon de Linné, ou Linnéu para os íntimos, que no Sistema Naturem publicou quais as principais normas a serem seguidas para a classificação biológica. Qual a importância dessa classificação? Quando você olha para isso, você sabe que isso aqui é uma pera. Agora, se você for falar pera para um inglês, ele não vai saber o que é pera. Porque lá ele chama de peer. Gostou? Peer. E não de pera. Agora, se você falar que isso aqui é uma espécie pera alba, qualquer pesquisador no mundo, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, na África, no Japão, vai saber que pera alba se refere a isso. Se refere a uma pera. Tudo isso graças a quem? Tudo isso graças ao Linnéu, que determinou que a língua oficial a ser seguida seria o latim, determinou as principais categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, reficlofage, para você guardar, que o gênero seria só uma palavrinha, escrita de forma cursiva e em destaque, e a espécie seria binomial. Hoje, a classificação biológica vai além disso. E agrupa os seres em função do parentesco. Parentesco é o mais importante, ou seja, essa relação com a evolução. É lógico que tem muito mais coisa, muito mais coisa importante para você saber, mas que você vai encontrar onde? Você vai encontrar no resuminho aqui de baixo. Então, lê o resumo, faça as questões e bons estudos. Lê lê?